Ninguém mora num continente, num país. A gente mora mesmo é na cidade, na cidade da gente. Toda cidade é feita de pessoas, vivendo entre a necessidade e a felicidade. Aqui, a necessidade é urgente, mas logo passa e vem outra ainda mais alarmante. Já a felicidade dura mais, faz a gente sonhar. E enquanto a gente sonha, a gente fica, persevera, confia. A gente faz planos pro futuro, dentro do futuro dessa cidade. Da nossa cidade e de nenhuma outra. Só que, às vezes, uma outra cidade se junta com a nossa, do mesmo jeito que o destino de uma pessoa cruza com o de outra. Uma cidade grande abarca cidades pequenas à sua volta. Mas ela fica tão grande que a gente acaba criando uma pequena cidade só nossa dentro dela. Como quem disse, eu vivo daqui até ali. Passou de lá, já é outra viagem. Acontece que os problemas não ligam pras fronteiras. Eles se alastram desde lá pro aqui e agora. E daqui pra lá também. Então, uma cidade precisa da cumplicidade de quem vive nela. É preciso mexer com a imaginação das pessoas. Fazer todo mundo acreditar que, se envolvendo, abraçando a cidade, ela se move. Mas isso vai depender muito de quem comanda a cidade. Quem lidera precisa ter mais do que coragem. Tem que ter capacidade pra mudar. Porque o tempo hoje passa mais depressa. Vive passando a gente pra trás. Em quatro anos, uma pessoa aprende a caminhar e saltar e correr. Uma cidade, com tantas pessoas se movendo, não pode ficar parada há quatro anos. Mover uma cidade é uma grande empreitada. Feita da soma de microempreitadas. Ou, em outras palavras, pequenas empresas. Porque empresas, assim como cidades, são criadas por pessoas. Por quem compreende que é preciso empreender. Fabricar hoje a próxima geração. 20 anos adiante. Numa cidade feita de pessoas, as pessoas jovens são o futuro. Elas desejam o conhecimento do mundo. E pra isso, precisam de educação. Mas elas também têm que reinventar o mundo. Com a força de todo mundo. Porque a inovação é o cartão de embarque na viagem do conhecimento. Pessoas jovens garantem a diversidade das ideias, do pensamento. Se elas vão-se embora, a cidade fica só passado. Um lugar sem velocidade. As cidades são feitas em bicicletas. Sem velocidade, elas caem por terra. Cidades precisam andar pra frente. Pra manter seu equilíbrio vital. Então, cidade boa é cidade que anda, que se move. Que garante o direito da gente ir e vir. Da gente sair de casa pra produzir. E voltar pro lar, pra sossegar. Toda cidade viva é feita de pessoas. Seguindo pra lá e pra cá, no movimento do tempo. E porque movem a cidade, as pessoas são o seu passado e o seu futuro. Cada um de nós, assim, é feito uma máquina do tempo. Que conduz a cidade pra frente ou que a empurra pra trás. E você aí? Você é o quê? Acelerador ou freio de mão? Você tá pronto pra dar velocidade à sua cidade? Pra que ela seja mais jovem que a própria idade? E chegue ao futuro com mais felicidade distribuída? Com menos necessidades por atender? Eu, no seu lugar, não me esqueceria nem por um dia que as pessoas todas esperam muito de você. E você, quando olha pra frente uma geração adiante? Você pensa em fazer o quê?